E Marcelo, nosso amigo, que ele faz um trabalho muito bom aí, o Marcelo Gomes, e ele faz parte, ele é o vice-presidente da Associação dos Diabetes. Olha, não foi apresentado com o devido título de vice-presidente? É, ele que tem que fazer isso. Vamos lá, Marcelo, dá bom dia! Mas ele é o vice-presidente, e tem um trabalho que ele tá fazendo aí dos bairros online, que é uma coisa muito boa pra Barra Mansa, porque a gente vai pros bairros pra fazer o trabalho dos diabéticos, e o trabalho dele também, entendeu? É uma parceria. A gente tem muito parceiros, e eu gosto muito de parceria, e eu acho que as entidades deveriam se unir mais, porque elas poderiam ter até mais aproveito do trabalho delas com a ajuda das outras entidades. Eu acho que se a gente trabalhar por aí, a gente faz um trabalho de saúde de excelência em Barra Mansa. É verdade, Barra Mansa precisa unir força. Marcelo Gomes, por gentileza, esse é amigo mesmo, gente. Tem gente que a gente fala, meu amigo Marcelo Gomes, mas tem gente que é amigo de verdade. Bom dia, Marcelo, bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande receber aqui. Não foi devidamente apresentado. Então, eu quero apresentar a vocês, Marcelo Gomes, o vice-presidente da Adban, que desenvolve também um trabalho social muito bacana. Tá bom? Seja muito bem-vindo, tá, Marcelo? É um prazer muito grande ter você aqui na Rádio Ideal. Marcelo, fala pra gente, você tá se sentindo... Tem muito tempo que você é vice-presidente da Adban? Quanto tempo você entrou? Há pouco tempo. Há pouco tempo? Que legal. E como você tem se sentido trabalhando com esse grupo dos diabéticos? Oi, Lidiane, eu conheço a Eterna, tem alguns meses, tá? Alguns bons meses na Eterna. E o projeto que eu tenho é, assim, a primeira mão as pessoas entendem, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Que é um guia, eu tenho um guia comercial e social de Barra Mansa. Sim. Onde ele tem a área social, que é a divulgação das prestadores de serviços e comércios da cidade. É oferecido esse apoio de forma gratuita. O objetivo do guia também é abraçar projetos sociais, né? E eu tenho dentro de mim também esse desejo de estar envolvido sempre num social, né? Conhecer pessoas que gostam de fazer o bem ao próximo e tal. E naturalmente, quando a gente tem esse sentimento, as pessoas do bem também se aproximam de forma... Parece que a vida faz esse encontro. É verdade. Eu até dei uma arrepiada aqui agora. Mas é verdade, né? É pura verdade. Ele está junto. E Eterna, ela se tornou uma amiga, tá? De confiança. E quando a gente caminha, a gente encontra várias pessoas, né? É verdade. Com esse mesmo sentimento. E as coisas estão fluindo muito bem. Marcelo Gomes vai estar de volta também, falando aí, melhor. Ficou com dúvida? Acesse www.barra-mansa-rj.com E lá você vai poder tirar todas as suas informações. Eu me despeço agora da doutora Vanessa...